Aqui no chat, com o fiasco da Voltz com a mobilidade elétrica em duas rodas, por que outras marcas não conseguem destaque nacional? Seria um produto inferior do que a Voltz vendia ou má impressão causada? Sua pergunta é bem curiosa, Alexandre. É muito caro trazer o produto elétrico, não é simples. Primeiro, tudo é importado, nada é fabricado aqui. Absolutamente tudo é importado, tudo, tudo. De carro elétrico, a moto elétrica, as baterias, tudo. A bateria, quando ela é transportada, ela tem uma periculosidade. Então é um produto que tem uma periculosidade no envio, no transporte. Então a bateria é transportada em containers específicos e separados das motos. Então era essa cadeia logística da Voltz. Então ela trazia as motos sem as baterias. Tem gente que pensa que a bateria vem junto da moto, não vem não. As baterias, elas iam separadas das motos em containers específicos, separados em uma carga. É uma carga explosiva, é uma carga perigosa. É uma carga que se ali pegar fogo para apagar é muito difícil. Então é caro transportar, é difícil. E eles tiveram vários problemas. Então não somente a Voltz teve problemas. E eu não estou justificando não, tá? A Voltz foi irresponsável em vários aspectos. Mas para vocês entenderem que trazer o produto elétrico não é tão simples assim. Existem algumas questões logísticas e de segurança específicas para produtos eletrificados. E lá na SUFRAMA já existem inclusive as regras para os ciclomotores elétricos, bicicletas elétricas. Já existe já desde 2017, talvez antes. Eu vi esse documento, mas eu não me recordo se era 2014, 15 ou 17. Aí peço desculpas ao meu mestre pela minha falta de atenção nas aulas. Mas eu vi esse documento, eu aprendi sobre isso, meu tutor me orientou sobre isso, mas agora eu não me recordo o ano. Mas esse documento já existe e a Voltz aproveitou várias vantagens para se instalar na Zona Franca de Manaus. E também com aporte de dinheiro através de um fundo que eles tiveram para esse aporte. O problema é que eles não conseguiram, enfim, irresponsabilidade atrás de responsabilidade. Enfim, todo mundo já sabe a história, já estamos cansados de ver. Então não é barato. O que a gente vê é que algumas empresas estão sim começando a retomar o processo. Não acho que foi porque a Voltz gerou esse problema, essa vergonha, e esse caos na mobilidade elétrica em duas rodas, que houve essa retração. Acho que não, acho que é caro mesmo. O Brasil não está fácil, não está fácil. O empreendedor, a indústria não tem vantagem para vir para cá. A indústria é de fora, não tem vantagem. O governo acabou de anunciar um pacote. Esse pacote não quer dizer nada. Inclusive é um pacote que só gera protecionismo e não fala de captação. Isso é um problema. Novamente, esse governo é um problema. Eu sou um cara que estou remando junto. Qualquer tipo de governo eu estou remando junto. Eu não tenho ideologia política para criar problemas para o governo atual ou o anterior. Nunca fui assim. Mas a gente vê que os caras não aprendem, não aprendem mesmo com os erros do passado. E continuam cometendo os mesmos erros. Mas enfim, eu acho que é porque o Brasil é muito difícil de se acreditar. E como é um produto importado, qual é a indústria que quer vir para cá sem nenhuma vantagem? Nenhuma. Entendeu? Ainda mais com protecionismo. Nenhuma indústria virá. A gente vai continuar nessa merda que a gente vive. Até aqui de bosta. Tchau, tchau. 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 Obrigado.